Ah mano, toda vez que eu vou tomar já acabou o café E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal E eu tô sempre trazendo vídeo de futebol aqui no canal, porém eu esqueço que tem um outro futebol Que eu curto demais, mas eu não falo muito aqui no canal, que é o futsal Então hoje eu vou reagir aqui junto com vocês ao Ricardinho, que é um jogador português Eu quero ver junto com vocês um vídeo aqui que chama Quando o Ricardinho passa dos limites do futsal, do canal Maestria Esportes Eu tô ligado que ele já foi o melhor do mundo, mas eu nunca parei pra ver jogada dele, cara O cara já foi o melhor do mundo e eu nunca vi jogada dele Então eu quero ver junto com vocês aqui Antes, não esqueçam que tá rolando live no canal todos os dias, tá? Hoje vai rolar uma live, se eu postar esse vídeo às 11 horas Logo após eu postar esse vídeo, vai iniciar uma live aqui no canal Então, se você estiver assistindo esse vídeo, termina de assistir Já corre aqui no canal que vai tá rolando uma live de Fortnite, tá? Às 11 horas do Brasil e às 3 horas de Portugal é o início que começa a live mais ou menos, beleza? Pode atrasar um pouco que eu vou postar o vídeo antes Mas cola aí no canal, 11 horas do Brasil e às 3 horas de Portugal Que eu tô jogando com os inscritos lá no Fortnite, beleza? E bora começar, go! Ah, que ele tá mais jovem, hein? Não, eu tô ligado que o cara joga demais, mano Ah, já foi o melhor do mundo, né? Nossa Saudade de jogar o futsal na escola, hein? Esse goleiro pegou só o pé dele, só Ah, aquele toquinho só aqui, ó Estilo Ronaldinho, dá um toquinho e só olhou pro lado Aqui, ó O que? O que que tá acontecendo? Mas fazer gol de cobertura em futsal é muito difícil, mano Porque o gol é pequeno Nossa E é só jogada antiga, né? Porque ele parece que tá mais novo aí Nossa, mano O cara fingiu que ia cruzar ou tocar pra trás Meteu uma bica no gol Nem o goleiro esperava isso Você é louco, mano Imagina você jogar na escola com um cara desse Eu trocava de escola, mano Eu não ia aguentar, não Olha lá Até carretilha, mano Você é louco Quem faz muita carretilha é o Falcão, hein, mano Acho bonito demais a carretilha Aí, faz de um monte também Ah, ele jogava no Benfica Achei que ele tava jogando na Espanha, não é? Nossa Que totózinho, ó Nossa Sacaninha, meu irmão Pôr uma redinha aí no meio das pernas Mano, eu não falo muito de futsal no canal Mas, mano É muito bonito também o futsal, né? Olha ele com a seleção de Portugal, né? Aí já vamos um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho mais novo Nossa, o cara dá uma de Cristiano Ronaldo no futsal, mano Só o roleio, ó É baixinho, né? Geralmente baixinho joga pra caramba, né, mano? Ah, não, não foi gol isso Caraca, velho Nossa, o cara fica brincando com a bola, mano Ninguém tira, ó Ah Ah, tá Vai pegar ainda, né? Ainda fez o gol ainda Vixi Olha ele, acabadinho, mano Eu acho muito bonito Bom, galera, esse foi o vídeo reagindo ao Quando o Ricardinho passa dos limites no futsal Do canal Maestria Esportes Bora conversar um pouco Sobre o Ricardinho aí Primeiramente, pelo visto, foi um vídeo de compilado Um pouco antigo dele Deve ter muita jogada dele nova, tá? Eu não sei, se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 desse vídeo Reagindo aos lances mais novos dele Comentem aí que eu trago Mas eu achei da hora ter visto os lances mais novos dele Porque já que eu nunca assisti, tipo, um jogo dele completo, assim Nunca vi muito lance dele É bom eu pegar desde o início, assim Pra gente já conhecer ele certinho Cara, eu gosto muito de futsal Porém, eu não fico assistindo muito E também não falo muito no canal E eu esqueço, cara, que futsal também é um Porra, é um esporte muito foda, né? E tem Falcão Tem Ricardinho, mano Pelo amor de Deus Os caras jogam demais Eu sou muito fã do Falcão O cara tá com sei quantos anos E ainda tá jogando na seleção brasileira Então eu acho muito da hora Eu já vi Eu acho que eu vi um jogo do Ricardinho na minha vida E, mano, quando eu vi esse cara tocando a bola Eu falei, cara, ele tem o estilo do Falcão Joga demais esse cara E já foi o melhor do mundo, já, hein? Eu não sei quem foi o último melhor do mundo Eu não tô por dentro dessas coisas Mas eu tô ligado que ele já foi o melhor do mundo Eu acho que jogar futsal É mais difícil de jogar futebol de campo Eu acho Eu gosto mais de futebol de campo Mas eu acho que futsal é mais difícil Porque, mano, é muito rápido O campo é pequeno Você tem que pensar rápido O gol é pequeno O goleiro cobre quase o gol inteiro Então pra você fazer um gol Pra fazer as coisas no futsal Você tem que ser muito rápido E, cara, é difícil demais Então, assim, eu gosto mais de campo Porém, eu acho que é mais difícil pro futsal Aí você vê os caras fazendo esses lances Que parecem ser fáceis pra eles E você fica Mano, não é possível Mas achei da hora Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo Com um lance mais novo dele Comentem aí que eu trago Não esquece de ir nas redes sociais E hoje, às 11h Às 11h e pouco Vai ter live aqui no canal Às 11h e pouco do Brasil E três horas Ou três e pouco de Portugal Então lancei esse vídeo Corre no canal Pra ver se tem alguma live rolando Ou vai estar começando, beleza? Então é isso Então, espero que vocês tenham gostado Segue as redes sociais Instagram na descrição E até o próximo vídeo E tchau!